E o levantamento, bola perigosa! Gol da Portuguesa! Quatro minutos de jogo, Everton! Aí o lateral do Guarani, Maranhão, colocou lá para o Ricardo Xavier, para dentro da área, girou! Gol! O Guarani empata a partida! Dez minutos de jogo, olha aí, o Ricardo Xavier colocou sem marcação o Walter Minhoca, hein? Um para a Portuguesa, um para o Guarani! Sete faltas no jogo, o Andrezinho levantou, toque de cabeça, gol do Guarani! Ricardo Xavier, tocou de cabeça, a bola entrou no canto! Vai para o Guarani, Maranhão, bateu para o gol! Gol do Guarani, Maranhão! 32 do primeiro tempo, Guarani faz 3 a 1 com o Maranhão, uma bola rasteira, rei, te atrave! E o Edno para bater, levantou, desvio, gol da Portuguesa, Bruno Rodrigo! Olha o Edno, levantou, desvio, gol! Gol! E gol! A Portuguesa empata a partida do Carindé! A Cleisson, Anderson Paim, chegou bem, limpou, tocou para trás, Marco Antônio! Gol! Da Lusa! A Portuguesa vira! 4 a 3, Marco Antônio chutou, a bola bateu no Tatá! 39 minutos do segundo tempo, a Portuguesa faz 4 a 3 no Guarani!